Fala, galera! Tchujo bem com vocês. Galera, hoje eu vou mostrar aqui a minha cesta que chegou, né? Lembra que no vídeo passado eu mostrei a compra de carne, que só foi carne, frango, legumes, essa coisa aí. Aí nos comentários, muita gente perguntou, mas por que que eu fazia a... Que eu fazia não, porque eu fiz a compra só de legumes e de carne e não veio arroz, feijão, não comprei óleo, sal, essas coisas assim. Quando eu fiz também, na outra semana, quem acompanhou o canal aí vai lembrar, uma compra de supermercado pelo aplicativo aí, pelo WhatsApp. Também eu não comprei esses ingredientes e a Gaia também perguntou por que que eu fazia as compras e não incluía esses arroz, feijão, essas coisas secas, né? Os cereais. Por isso eu vou fazer esse vídeo agora aí pra mostrar pra vocês e falar por que que eu não compro. E aí nos outros vídeos que eu fiz eu não comprei e não compro esses ingredientes aqui, os cereais, o bruto, que muita gente gosta de chamar aí a compra grossa. Porque eu trabalho, né? E recebo a cesta. E a minha cesta chegou. Eu vou mostrar um ingrediente aqui pra vocês. Deixa o like, galera, deixa no like. Deixa muitos comentários. Se tiver chegando no canal aqui agora e não for inscrito, se inscreva no canal, ajuda a gente a bater a meta aí dos 10 mil inscritos. Eu tô falando 10 mil inscritos até o final do ano, mas se chegar antes, ó, vou ficar muito feliz. Quero agradecer a todos de coração aí que tá mandando os comentários, sugestões de vídeos, dando um like. O que se inscreveu no canal agora, o que está comigo desde o início, os amigos que eu conheço, os que eu não conheço também. Agradecer muito de coração. Tô muito contente aqui, o canal crescendo a cada dia. Muito obrigado a todos vocês. Então vamos lá. Vou mostrar a cesta aqui dos produtos que vem nela. Aí, galera, ó. Essa aqui é a cesta básica. O recebo que chegou pra mim. É, vem na sacola de transparente, já dá pra ver tudo que tá aqui dentro, né? Mas vou abrir assim mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O óleo vem aqui, ó. Vou mostrar a marca aqui. Também, se alguém conhece ou não conhece, vai deixando nos comentários. Essa marca aqui mesmo, eu não conheço ela. É a primeira vez que eu tô vendo. No supermercado, eu não vi essa marca aqui, não. É o que eu vou experimentando. Ó, o óleo veio dois. Ó, então eu vou ter aqui. Milho verde. Ó, veio uma lata. Fazer aquele nosso bolinho aqui, ó. Eu já postei vídeo fazendo bolo. Eu vou fazer um, galera, o vídeo. É pão caseiro, tá? Eu vou fazer um pão caseiro aqui e mostrar pra vocês. Eu sei fazer pão caseiro. Tá aqui, ó. Com o amo. Isso é uma farinha de trigo. Ó, o feijão. Lívia. Esse feijão é muito bom. Esse feijão aqui, galera, você pode pegar ele do jeito que tá aqui, ó. Só lavar. E pôr pra cozinhar, tá? Esse feijão é muito limpo. Bem selecionado. Não tem impureza, assim, de pedra, folha. Ele é bem selecionado mesmo. Gosto muito desse feijão. É farinha de mandioca. Da mesma marca que Lívia. É farinha eu não gosto não, tá? Eu não sou muito chegado a comer farinha, não. Só num tropeiro, com uma farofinha assim. Agora no prato diretamente, igual muita gente, eu não gosto. O macarrão, ó. Esse macarrão aqui é bem tradicional. O Apollo. Eu lembro, quando eu era criança, com uma curiosidade aqui. Tinha desse macarrão, essa marca aqui, Apollo, né? Eu lembro muito bem. E aí embaixo dele era papel. E ele vinha com um lápis dentro. Era muito bom, tá? Lá em casa, minha mãe comprava pra retirar o lápis pra gente poder estudar. E já era uma ajuda. Outro pacote de feijão. Então, no caso, foi dois quilos de feijão. Uma chocolatada em pó. Da marca Guri. E a chocolatada aqui, ele é legal, tá? Ele tem um gostinho bem amargo, bem do chocolate. Uma goiabada, predileta. Trezentas gramas. É muita coisa, galera, ó. Sal. Sal refinado. Da Nico. Um molho. Extra de tomate aqui, ó. Predileta. Vem um também. E, galera, vai deixando nos comentários aí. De onde vocês estão mandando nos comentários. De onde vocês estão vendo o vídeo. Nesse vídeo aqui. E falar. Vocês conhecem essa marca, os preços. Os preços eu não vou falar aqui, né? Mas, fazer um balanço geral de quanto uma festa dessa aqui tá custando. O quanto que a gente economiza aqui, né? Já que vem pra mim. Ó, esse biscoito maisena. Ó, um café. Pode café radiante. Eu não tomo café, galera. Só a mulher e o menino aqui que tomam. Eu prefiro suco natural do que o café. Ó. Açúcar refinado. Da Alcon. Essa indústria aqui. Essa usina. Fica próxima aqui. Da minha cidade. Não fica muito longe, não. Dá uns 30 quilômetros daqui. Dá pra ir tranquilo de moto, de carro. Só que eles não vêm de lá, né? Mas a fábrica vem aqui pertinho. Pra vocês. Vou ver se eu coloco aqui. Aí, galera. Pra vocês verem que eu não tô mentindo aqui. Tá aqui, ó. Produzido e embalado com companhia de álcool. É... Conceição da Barra. Rodovia BR-101. Norte. KM-36. Sayonara. O bairro Sayonara e Conceição da Barra. Viu? Pertinho daqui. Vem o 4 quilos desse açúcar. Açúcar da região. E por último. Aqui, ó. E por último, pra completar nossa cesta. 10 quilos. De arroz. Do padre. É a marca. Tipo agulhinha. Tá aqui. Dois pacotes de 5 quilos. E tá aqui toda a minha cesta. Essa aqui é a cesta. Como é eu, a mulher e o menino. E além disso, que a gente faz aquelas outras coisas. Final de semana, meio de semana. É... Que eu já mostrei aí no vídeo. Vários pratos diferentes. Nessa cesta dá pra gente passar os 30 dias tranquilo. A gente não compra de jeito e maneira isso no supermercado. A gente compra vários outros ingredientes. Mas isso aqui sempre fica de um mês pro outro. Gente, que nem vocês viram aí. Já mostramos o vídeo, né? Fazendo a compra aí. de carne, de ave, legumes e fruta, né? E outras coisinhas mais. Então, galera. O vídeo de hoje foi isso. Mostrando aqui a minha cesta. E falando pra vocês. Respondendo aí os comentários da galera. Por que que no vídeo que eu fiz. A compra aí do supermercado no WhatsApp. E a compra de carne. A compra da semana de carne. Eu não comprei esses índices aqui. Os produtos brutos da cesta base. Porque todo mês chega pra mim uma cesta. Eu ganho a cesta. Proveniente aí da empresa que eu trabalho, né? Eu faço aqui o canal do YouTube. E trabalho na empresa privada. E se gostou do vídeo, galera. Não esqueça. Conto demais com o seu like. Não esqueça de comentar. Corre aí embaixo. Comentar. Dá seus comentários. Faz sugestão aí no canal. Então, acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Então, até o próximo vídeo. Fui! Fui!